Estamos recolhendo por parte dos deputados estaduais uma moção de apoio aos sindicatos contra esta PEC. Esta PEC, na verdade, não é uma reforma da Previdência. Ela é um desmonte da aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Todos sofrem com esta PEC. Então, a ideia é que a Assembleia Legislativa participe da pressão para que os deputados não aprovem esta PEC que foi enviada pelo governo Temer. Ao mesmo tempo, nós vamos também solicitar aos deputados federais que se coloquem diante da população, dos sindicalistas, das classes trabalhadoras qual o seu posicionamento em relação à reforma. Então, a Assembleia Legislativa participando disso, que diz respeito ao dia a dia de todo brasileiro. Na verdade, Minas Gerais é um estado que tem muitos municípios pequenos. Esses municípios menores, sem a Previdência, eles vão ser asfixiados, inclusive economicamente, porque o recurso que vem para os aposentados sustenta o negócio, sustenta o município de maneira geral. Retirar a Previdência, porque trata-se disso, ninguém consegue se aposentar na roça, por exemplo, contribuindo 25 anos direto com 65 anos de idade, ou mais de 65 se quiser aposentar com aposentadoria integral. Então, isso significará um baque muito grande nos municípios e uma miserabilidade que estará daqui a 10 anos incalculável. Por isso, o nosso posicionamento da Assembleia é de não deixar que isso passe. O governo não tem legitimidade para propor essa emenda. E nem os deputados foram eleitos para fazer reforma em pontos cruciais da nossa Constituição. Isso é feito através da Assembleia Constituinte. Foi assim em 88. Então, este Congresso não foi eleito para fazer esse tipo de reforma. São cláusulas pétreas. Me estranha que o STF, até hoje, não tenha dado um basta a isso. Então, um governo que é ilegítimo, quer agora retirar direitos, mudar a Constituição na sua essência, e o STF finge de morto. Aproveitar até a presença da Carmen Lúcia, o presidente do STF, que está aqui em Minas Gerais hoje, para que ela ponha a mão na consciência e paralise esse tipo de processo de retirada de direitos e de desmanche do Estado brasileiro. Já estão vendendo a Petrobras. É, como eles próprios disseram, uma verdadeira suruba. Essa suruba precisa acabar. Peço até aos deputados do PSDB, que até agora não vi nenhum dizer que é contra, que ponham a mão na consciência. Estão prejudicando o povo brasileiro. Então, o PSDB, que participou desse golpe, tem sido a grande decepção. Talvez orientado pelo senador Écio Neves, agora encalacrado mais uma vez na Lava Jato, está presto a ser comido, e espero que, ao invés disso, ele não prejudique o povo brasileiro, seja comido sozinho.